Está pensando em importar um celular ou qualquer outro produto? Compre na Agribest, produtos de qualidade com o preço muito acessível. É o primeiro link da descrição. Fala galera, beleza? Canal Compra Segura na área para mais um vídeo sobre Mercado Livre. Nesse vídeo eu vou tentar ensinar você a como economizar no Mercado Livre. Mas antes de mais nada eu queria avisar uma coisa. Presta bastante atenção, esse vídeo não ensina a comprar no Mercado Livre com segurança. Esse vídeo não vai comentar sobre golpes no Mercado Livre. Então se você não tem conhecimento e não sabe comprar no Mercado Livre, saiba que no Mercado Livre existem muitos golpes e você pode ser enganado. Então assiste o vídeo da descrição em que eu ensino a como comprar com segurança no Mercado Livre e comento os golpes mais comuns dessa plataforma. Por isso, presta bastante atenção. Esse é um vídeo ensinando você que já sabe comprar no Mercado Livre a economizar, a encontrar produtos por um preço melhor. Mas não ensina você a comprar com segurança. O vídeo que ensinou você a comprar com segurança está na descrição. Eu não quero que ninguém caia num golpe no Mercado Livre e venha dizer que esse vídeo ensinou errado. Não, esse vídeo é outro princípio. É para ensinar você a economizar, tá? Vamos lá galera, qual que é o conceito desse vídeo aqui, dessa explicação? O conceito de economizar no Mercado Livre é o seguinte. Você sabe que tem dois tipos de anúncios no Mercado Livre, o pago e o gratuito. Quando você está ali, por exemplo, eu escrevi PS4 Console, né? E aí tem aí, cara, os produtos que a gente está vendo são todos produtos pagos, tá? São todos anúncios pagos. Eles têm uma visibilidade melhor no Mercado Livre. Mas, em contrapartida, se eu estou vendo ele, significa que o vendedor pagou para que eu visse ele, para que ele aparecesse primeiro, tá? E aí, então, esse preço, ele agrega o gasto que o vendedor tem. Então, o anúncio premium, esse aqui é o anúncio premium. Ele custa cerca de 15% do produto. Então, se fosse um anúncio grátis, o vendedor poderia vender esse produto 15% mais barato e receberia a mesma coisa. E está entendendo o conceito? A gente tem que saber encontrar os anúncios gratuitos. E como é que a gente faz para encontrar os anúncios gratuitos? É muito simples. Escreve o nome do que você quer procurar. Eu estou procurando PS4, tá? E você filtra aqui, menor preço. E aí, você coloca. Não coloca o custo do frete, porque não é interessante, tá? A gente tem que ver o preço primeiro e depois a gente ver como é que é o frete, quanto custa o frete, tá? Condição aqui, a gente vai querer novo, tá? Beleza. Então, a gente vai procurar os PS4 aqui. A gente está vendo esse aqui, tá? Tudo bem? Lembrando que muitos desses anúncios que a gente está vendo aqui são golpes, tá? Esse, por exemplo, aqui, com certeza é golpe. Mas esse vídeo não ensina você a identificar um golpe. Vai ter um vídeo na descrição ensinando isso, tá? Mas se você já sabe comprar, eu vou ensinar você a comprar mais barato. Aqui a gente tem anúncios, tá? Que são de videogames. São todos anúncios premium, tá? Então, esse anúncio aqui de R$1.629, o vendedor poderia tirar uns R$150, R$200 desse preço se fosse um anúncio grátis. E muitas vezes, esse vendedor, ele criou um anúncio pago por R$1.629 e um gratuito por R$1.450. Só que você não sabe encontrar esse gratuito de R$1.450 dele. Porque, como é gratuito, o Mercado Livre não recebe, ele fica escondido. Mas vão ensinar você a procurar. Qual é o conceito? Os preços estão aqui, né? Menor preço, então os preços estão subindo, tá? Tu vê que o preço está subindo. Você vai lá na página, na última página, vai procurando. Ó, está subindo o preço. Eu quero encontrar um momento em que os preços começam a diminuir. Esses anúncios são todos premium. Aqui, ó, o anúncio, o preço diminuiu já. Esses anúncios aqui são anúncios gratuitos. Então, basta eu encontrar o que eu quero, que é videogame, tá? Aqui já é anúncio gratuito. Você vê aqui, ó, isso aqui é anúncio gratuito, tá? A gente já encontra preços melhores, preços melhores do que no anúncio premium, tá? A gente está encontrando aqui preços melhores. Vamos ver aqui na página 14? Ó, a gente encontra... Isso aqui, ó, esse produto aqui, a gente não encontrava por esse preço em anúncios lá na primeira página. Por quê? Porque aqui tem anúncios gratuitos. Então, o cara descontou lá os R$60 que ele paga para aparecer na primeira página. E nesse anúncio aqui está esses R$60 a menos. Então, lá é R$350 e aqui já é R$280, R$270, tá? Então, está entendendo o conceito? Os anúncios que aparecem primeiro são mais caros. Vamos procurar os videogames agora. Aqui são todos anúncios gratuitos. A gente já vê aqui outros produtos, tá? É mais raro ter... É muito mais raro ter golpe em anúncio gratuito. Mas sim, tem. Acontece. Então, presta atenção. Esse vídeo não ensina você a não cair em golpe. E só o conceito de como comprar mais barato no mercado livre. É esse. Você tem que encontrar os anúncios gratuitos. E como é que você faz isso? Muito simples. Você coloca lá. Eu vou repetir. Você coloca o nome do produto. Filtrar por menor preço. E aí, você vai ver que como você filtrou por menor preço, os preços, eles vão subindo, né? Eles vão aí, ó. R$2.800. Ele está subindo. Eu estou na página... Que página que eu estou? Na página 10 e está subindo. Na página 12, vamos ver. Já desceu. Significa que eu já encontrei os anúncios gratuitos. A partir de agora, são anúncios gratuitos. Então, você tem que encontrar o momento em que os preços começam a diminuir. Porque são duas partes. A parte dos anúncios pagos e a parte dos anúncios gratuitos. Todos os anúncios pagos vêm primeiro e depois começam todos os anúncios gratuitos. Esse é o vídeo. Essa é a sugestão. Assiste lá na descrição do vídeo. Tem ali o link do vídeo em que eu ensino você a não cair em golpes no mercado livre. Eu vou deixar mais de um vídeo, tá? Tem muitos vídeos em que eu falo sobre golpes no mercado livre. Para você ficar por dentro. Não vai cair em um golpe no mercado livre, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa suas sugestões de vídeo. É importante para mim. Tamo junto. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.